A taxação dos bancos é um esforço do governo de aumentar a arrecadação. Na verdade, o governo está fazendo medidas que atingem os trabalhadores, o governo está fazendo aumento de impostos não só e só nos bancos, o governo já fez outras propostas também, que já estão funcionando, o governo elevou a CID, o governo aumentou PISCOFINS, o governo já aumentou IOF. Então, na verdade, o governo está buscando aumento de receita e corte de despesa. Agora, é muito importante, além disso, desse dever de casa do ajuste fiscal, fazer também o ajuste da credibilidade para trazer recursos do exterior para investimento, já que o dólar está supervalorizado, então o dólar pode vir investir no Brasil, será bastante bem remunerado, e também os empresários brasileiros voltarem a acreditar e entenderem que nós temos um grande país, um grande mercado, que o Brasil é maior do que a crise e é maior do que qualquer governo.